Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e está no ar o Governo Agora. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha anual de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa marca o início da Semana Mundial de Amamentação. O pequeno Gael tem quatro meses e a sua única alimentação é o leite materno. A mãe Carla já conhece as vantagens que esse momento representa para os dois. Tudo que ele precisa está nesse leite materno, a saúde dele bem desenvolvida, o nosso elo cada vez mais forte, o maior vínculo, além de ajudar também a mãe que emagrece. Luca parece um homenzinho, mas só tem cinco meses e se alimenta exclusivamente do leite da mãe. Graças à amamentação exclusiva, hoje a gente nunca precisou ir para um hospital. Luca nunca teve um resfriado, nunca pegou uma gripe, nem nada. Há 27 anos, a campanha mundial de amamentação acontece nos primeiros dias de agosto em mais de 170 países. A intenção é estimular a amamentação e mostrar os benefícios desse gesto, tanto para a mãe quanto para o bebê. No Brasil, a campanha de amamentação tem como foco incentivar as famílias a dar suporte à mãe nos primeiros meses de vida do bebê. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o aleitamento materno é uma agenda prioritária. Tanto que o governo estuda usar o tempo médio de amamentação como um dos índices para destinar recursos à atenção básica. Estamos investindo quase 3 milhões e meio nessa campanha, nos diferentes meios de comunicação. Estamos aumentando o número de hospitais amigos da criança. Estamos abrindo parcerias com rede privada para que eles façam as redes, as salas de amamentação. E quando nós tivermos a discussão sobre pagamento variável da atenção básica, a amamentação vai ser um dos pilares. O ministro da Saúde adiantou ainda que será anunciado nesta quinta-feira o programa Médicos pelo Brasil. Segundo Mandetta, apenas profissionais com inscrição nos respectivos conselhos regionais de medicina vão poder participar do novo programa. Nós queremos atenção primária, nós queremos liberdade das pessoas no ir e vir, nós que reconhecemos que tem lugares que a pessoa tem que ganhar mais, nós reconhecemos que isso tem que ser feito garantindo princípios para o trabalhador que nos são muito importantes, e nós imaginamos que tem que ser feito com técnica, que tem que ser feito com qualidade. E a gente encerra essa edição com imagens da troca da guarda presidencial no Palácio do Planalto. A troca acontece a cada seis meses e chama a atenção de turistas que passam por ali. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho